Eu quero ver Jesus Cristo salvar Eu quero ver Jesus batizar Eu quero ver milagre acontecer Mas para isso é necessário eu crer Eu quero ver Jesus Cristo curar Eu quero ver também mudo falar Eu quero ver o paralítico andar Mas para isso é necessário eu crer Eu creio sim, eu creio sim Que o excelso Deus tem poder sem fim Eu creio sim, eu creio sim Vem Jesus agora operar em mim Vem Jesus agora operar em mim Eu quero ver Jesus Cristo operar Eu quero ver crente profetizar Eu quero ver o cego enxergar Mas para isso é necessário eu crer Eu quero ver Jesus Cristo voltar Eu quero com a igreja subir Eu quero ver o morto ressurgir Mas para isso é necessário eu crer Eu creio sim, eu creio sim Que o excelso Deus tem poder sem fim Eu creio sim, eu creio sim Vem Jesus agora operar em mim 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 Deus tudo vê Deus tudo vê Deus tudo vê Os olhos de Deus tudo vê No céu, na terra e no mar Ou se a sepultura descer Ali Deus também me crê Tire o véu do seu rosto Para o povo lhe conhecer Descubra a sua face Não adianta esconder Ao homem você engana Mas a Deus não pode enganar Tire o véu do seu rosto Jesus com você quer falar Deus tudo vê Deus tudo vê Os olhos de Deus tudo vê No céu, na terra e no mar Ou se a sepultura descer Ali Deus também me crê Fingidos e mentirosos Não podem no céu entrar Adúlteros e feiticeiros Também não terão lugar Mas eu não estou julgando Na Bíblia escrito está Aqueles que usam de engano No céu não podem morar Deus tudo vê Deus tudo vê Deus tudo vê Os olhos de Deus tudo vê No céu, na terra e no mar Ou se a sepultura descer Ali Deus também me crê Deus tudo vê Deus tudo vê Deus tudo vê Deus tudo vê Os olhos de Deus tudo vê No céu, na terra e no mar Ou se a sepultura descer Ali Deus também me crê Paulo e Silas quando estavam em prisão Eles cantavam Eles cantavam e davam glórias ao Senhor De repente houve um terremoto Abriu-se o câncer e libertos ficaram Este evangelho que Jesus mandou pregar É de poder É de poder É de poder Cristo salva, cura e batiza E vida eterna terá quem nele crer O carcereiro ficou muito perturbado Pegou a espada e queria se matar Mas Paulo disse Mas Paulo disse-lhe Mas Paulo disse-lhe Não faças tal coisa E vida eterna terá quem nele crer Prezado amigo, creia no poder de Deus Para que não pereça a tua alma Acende hoje o convite do Senhor Que serás salvo tu e a tua casa Este evangelho que Jesus mandou pregar É de poder É de poder É de poder Cristo salva, cura e batiza E vida eterna terá quem nele crer Despertai, meus queridos irmãos Está na hora Está na hora de despertar No silêncio das lindas madrugadas Melhor momento que o crente pode orar Irmãos queridos, vamos todos despertar Porque Jesus muito breve voltará Ele virá com poder de grande glória Os seus remidos Ele arrebatará Despertai, meus queridos irmãos Vamos buscar a Deus em oração Ele disse, eu amo aos que me amam Os que me buscam de madrugada me acharão Irmãos queridos, vamos todos despertar Porque Jesus muito breve voltará Ele virá com poder de grande glória Os seus remidos Ele arrebatará Os seus remidos Ele arrebatará Os seus remidos Ele arrebatará Levantai os vossos olhos em verde As terras que brancas estão Despertai Despertai, porque já chega o dia Da nossa eterna redenção Jovens, adultos e crianças Vamos todos trabalhar Os campos estão brancos para a ceifa Jesus não tardará a voltar Os campos estão brancos para a ceifa Jesus não tardará a voltar O Cidade Jesus Cristo lhe ordena E de hoje ao campo trabalhar Levando a mensagem aos perdidos A todos Ele quer salvar Os campos estão brancos para a ceifa Jesus não tardará a voltar Os campos estão brancos para a ceifa Jesus não tardará a voltar Os campos estão brancos para a ceifa Jesus não tardará a voltar Os campos estão brancos para a ceifa Jesus não tardará a voltar Sofreste sacururas, mas podes cantar Foi forte o combate, mas podeste vencer Jesus sempre ajuda, aquele que crê Cantai aleluias, por tua vitória Sublinhos louvores, dai ao rei da glória Cantai aleluias, por tua vitória Sublinhos louvores, dai ao rei da glória Jubilo igreja, por tua vitória Ajudas passar, tu podes cantar O sangue de Cristo, lhe fez triunfar Na glória celeste, tu irás entrar Cantai aleluias, por tua vitória Sublinhos louvores, dai ao rei da glória Cantai aleluias, por tua vitória Sublinhos louvores, dai ao rei da glória Cantai aleluias, por tua vitória Sublinhos louvores, dai ao rei da glória Cantai aleluias, por tua vitória Sublinhos louvores Cansado das lutas, sofrendo os louvores Mas sempre ouvindo a voz do Senhor Dizendo avançar e não tenhas temor Estarei contigo, sou teu protetor O grande dia vai chegar Jesus, vem a sua igreja buscar A festa já está preparada Para quem vencer e gozar Embora que sofras de recuperação Sejais vigilante, sempre em oração Vencerás o mundo e a tentação Serás coroado e glória em Sião O grande dia vai chegar Jesus, vem a sua igreja buscar A festa já está preparada Para quem vencer e gozar Domingo, Salvador, lá na cruz morreu E a ceia gloriosa ele nos prometeu E anjos cantando louvores a Deus Esperam os crentes fiéis lá nos céus O grande dia vai chegar Jesus, vem a sua igreja buscar A festa já está preparada Para quem vencer e gozar O grande dia vai chegar Jesus, vem a sua igreja buscar A festa já está preparada Para quem vencer e gozar Jovem que vive nesse mundo Jovem que vive nesse mundo Jesus, vem a sua igreja buscar Jesus, vem a sua igreja buscar A festa já está preparada Para os problemas seus Deixe esse mundo que seduz Tome hoje a sua cruz E vem viver com Jesus Deixe esse mundo que seduz Deixe esse mundo que seduz Tome hoje a sua cruz E vem viver com Jesus Jovem, acho o vento de faça Ligeiro pau fumaça Que o vento levou Aproveite o tempo oportuno Não perca um segundo Vem louvar ao Senhor Pode sua alma perecer Pode sua alma perecer E Deus ama você E quer mudar o seu viver Jovem, faça a sua decisão Cristo é a solução Para os problemas seus Deixe esse mundo que seduz Tome hoje a sua cruz E vem viver com Jesus Deixe esse mundo que seduz Tome hoje a sua cruz E vem viver com Jesus 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 O crente, o teu Senhor te chama Para ir ao campo trabalhar A terra está somente esperando A semente nela se plantar Veja o trabalho que há Sobre ela para se fazer O crente, Jesus te chama Não te demores a obedecer O crente, Jesus te chama Não te demores a obedecer O crente, já é a última hora O Senhor te manda trabalhar O mundo está somente esperando Alguém que queira lhe falar E de agora, enquanto há tempo Buscai as almas com amor O crente, já é a última hora Falai de Cristo, Salvador O crente, já é a última hora Falai de Cristo, Salvador Quem foi que fez o lindo céu azul? Quem foi que fez o proceloso mar? Quem foi que fez o sol e o luar? Quem foi que fez? Foi Deus, Jeová Foi Deus quem criou Foi Deus quem criou O firmamento e a terra Foi Deus quem criou Foi Deus quem criou O firmamento e a terra Foi Deus quem criou As altas montanhas Quem foi que fez as flores no jardim? Quem foi que fez as flores no jardim? Quem foi que fez o mundo belo assim? Quem foi que fez a criança falar? Quem foi que fez? Foi Deus quem criou 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 O firmamento e a terra Foi Deus quem criou Foi Deus quem criou Foi Deus As altas montanhas Quem fez Foi Deus Toda ferramenta preparada contra ti Não prosperará, não prosperará Toda língua que se levanta contra ti Tu a condenarás, tu a condenarás Sou lavado com o sangue do cordeiro de final E não tenho receio de nenhum poder do mal Tenho vida em Jesus, sou também filho da luz Vou cantando alegremente, conduzindo a minha cruz Toda ferramenta preparada contra ti Não prosperará, não prosperará Toda língua que se levanta contra ti Tu a condenarás, tu a condenarás Foi comprado com o bom preço que meu Jesus pagou Derramando o seu sangue, redimido retornou Por isso eu não temo, mas tudo tentador Com Cristo em minha vida Com Cristo em minha vida eu serei um vencedor Toda ferramenta preparada contra ti Não prosperará, não prosperará Toda língua que se levanta contra ti Tu a condenarás, tu a condenarás Toda ferramenta preparada contra ti Não prosperará, não prosperará E toda língua que se levanta contra ti Tu a condenarás, tu a condenarás Seu sangue é forte, Jesus, seu sangue é forte Seu sangue é forte, alimenta minha alma Opere em mim, opere em mim Opere em mim e cantarei até ao fim Seu sangue é forte, Jesus, seu sangue é forte Seu sangue é forte para me fazer viver Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me Para que eu possa vencer Seu sangue é forte, Jesus, seu sangue é forte Seu sangue é forte, alimenta minha alma Opere em mim, opere em mim Opere em mim e cantarei até ao fim Opere em mim e cantarei até ao fim Opere em mim e cantarei até ao fim Aleluia Opere em mim e cantarei até ao fim